Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos aqui entre vocês e é uma alegria e estarmos pela primeira vez aqui na Ilha da Madeira e foi nos pedido também para nós falarmos um pouco sobre essa questão desse próximo consistório que será feito por Francisco e que está trazendo muita polêmica porque as pessoas estão percebendo que ele está escolhendo os piores para serem cardeais. Então nós vamos aproveitar essa ocasião para comentar essa carta que Monsenhor Viganot escreveu no dia 2 de junho a respeito desse problema e vamos procurar entender o que está acontecendo hoje com a igreja e o que nós devemos esperar a partir do momento que nós temos consciência dessa situação. Então diz aqui Monsenhor Viganot, se pudéssemos perguntar a São Gregório Magno, a São Pio V, a Pio IX e a São Pio X e ao Venerável Pio XII quer dizer, dá aqui exemplos de papas que foram importantíssimos, foram santos, que foram pessoas muito importantes para a igreja quer dizer, com base em que avaliações escolheram os prelados para serem distinguidos com a sagrada púrpura quer dizer que foram escolhidos para serem cardeais a gente chama de sagrada púrpura porque os cardeais se vestem de vermelho então ouviríamos de todos eles, sem exceção, que o principal requisito para se tornarem príncipes da Santa Igreja Romana é a santidade de vida, a excelência em particulares virtudes, a erudição nas disciplinas eclesiásticas a sabedoria no exercício da autoridade, a fidelidade à Sé Apostólica e ao Vigado de Cristo então de fato, são essas características dos verdadeiros cardeais da Igreja Católica Romana de todos os tempos e você veja que ele faz questão aqui de terminar com o Pio XII então, Mons. Aviganot, pelo menos de uma forma discreta ele mostra aqui para todas as pessoas verem claramente que a partir da morte de Pio XII é que vai existir essa ruptura que vai existir esse grave problema que começa a se manifestar a partir dali, em 1958 e que vai chegar ao seu vértice nos dias de hoje quando nós percebemos que todos esses planos dos inimigos da Igreja e todos esses projetos que eles tinham desde muito tempo para serem aplicados no sentido da destruição do catolicismo estão hoje perfeitamente na agenda diária dessas pessoas que se apresentam como autoridades eclesiásticas então veja o que diz aqui também Mons. Aviganot muitos dos cardeais criados por esses pontífices tornaram-se papas por sua vez ou seja, aqueles pontífices antigos que eram verdadeiros papas da Igreja Católica eles criaram cardeais esse é o termo porque um cardeal não é ordenado quando nós temos as ordenações, ou seja, o rito o sacramento da ordem então você ordena um diácono você ordena um padre e você ordena um bispo a partir daí depois que ele já é bispo então ele recebe dignidades eclesiásticas então quer dizer que ele sobe de cargo dentro de uma hierarquia mas ele não tem uma ordenação maior do que o outro em termos do poder sacerdotal ele chega na plenitude desse poder sacerdotal como bispo entretanto quando ele chega cardeal ele não está sendo algo mais do que um bispo do ponto de vista da sua dignidade sacerdotal mas ele é criado que é a expressão que se diz aqui por um papa ou seja, o papa destaca aquele bispo ou então aquele arcebispo como um cardeal inclusive pode ser até um diácono ou um padre como antigamente acontecia e essas pessoas serão os principais por isso que chama-se cardeal porque cardeal quer dizer o principal quer dizer aquele que é um elemento que está em torno do papa como os principais membros da igreja para fazer com que a igreja católica tenha em torno do papa um conselho de pessoas que se distinguem por essas virtudes como ele disse aqui pela erudição pela sabedoria e pela fidelidade a sé apostólica e ao vigário de Cristo é isso que nós estávamos explicando inclusive esses dias uma senhora que me perguntou a respeito dessa questão é certo nós estarmos contra um papa? é certo nós dizemos que nós não temos comunhão com um papa? e eu expliquei bem para ela dizendo assim jamais nenhum católico jamais pode viver sem comunhão com o papa senão ele está em síntese e nós nunca podemos ficar contra um papa isso não é católico então se hoje nós estamos dizendo aqui que nós não temos comunhão com o Francisco é porque nós sustentamos os argumentos canônicos históricos teológicos todos esses argumentos que mostram que aquele indivíduo ali se apresenta com o título de papa usa vestimentas de papa mas não é diante de Deus e diante da verdadeira igreja ele não é vigário de Cristo sucessor de Pedro romano pontífice ele não é nada disso ele é um presidente do Vaticano que está ali desempenhando certas funções e coordenando a máquina estrutura que hoje está sendo exercida não em nome da igreja católica mas disfarçada de igreja católica é uma estrutura que está sendo exercida em nome da nova ordem mundial como o Monsenhor Viganor vai explicar aqui também então isso aqui é bem importante a gente perceber que essa organização eclesiástica era tão bem feita que nenhum inimigo nem sequer ousava tentar destruir mas nós sabemos que por instigação do demônio esses inimigos da fé conseguiram montar um plano tão perfeito que eles se arrogaram essa capacidade de entrar lá dentro e de colocar um membro deles assentado na cátedra de Pedro onde normalmente nós temos um verdadeiro papa católico então é por isso que o exorcismo de Leão 13 como nós já fizemos alguns comentários falando sobre isso diz ali claramente que as hostes astuciosíssimas quer dizer que essas hostes esses inimigos astuciosos eles encheram de amargura a igreja e eles se infiltraram e colocaram ali mesmo na cátedra de Pedro que é o lugar onde nós temos a distinção da verdade da justiça do direito da santa fé católica ali mesmo eles colocaram o trono das suas abominações então quer dizer por que é o trono das abominações porque esse trono que hoje é usado por Bergoglio ao invés de ser cátedra de Pedro é trono de abominações é isso que diz o exorcismo de Leão 13 e por que que ele se tornou trono de abominações porque o ensino que sai dali não é o ensino da fé e da moral católica mas é um ensino baseado nas máximas do mundo na doutrina perversa da maçonaria e de todas essas instituições anticatólicas humanas liberais e que não tem nenhum compromisso com a fé e com a revelação divina então aqui ele diz olha outros distinguiram-se pelo seu contributo para o governo da igreja outros ainda mereceram ser elevados a honra dos altares e ser proclamados doutores da igreja como São Carlos Borromeu e São Roberto Belarmi então aqui você veja que esses aqui são santos verdadeiros santos que foram cardeais da igreja católica e ele continua dizendo do mesmo modo se pudéssemos perguntar aos cardeais criados por São Gregório Magno por São Pio V por Pio IX por São Pio X e pelo Venerável Pio XII como conceberam a dignidade a que tinham sido elevados eles teriam respondido sem exceção que se sentiam indignos do papel que tinham e que confiavam na ajuda da graça de Estado todos eles do mais insigne ao menos conhecido consideravam imprescindível para a própria santificação dar provas de absoluta fidelidade ao imutável magistério da igreja de heróico testemunho da fé através da pregação do evangelho e da defesa das verdades reveladas e de filial obediência a sé de Pedro vigário de Cristo e sucessor do príncipe dos apóstolos então quer dizer que ele continua mostrando que todos os cardeais em todos os tempos claro que houve sempre exceções mas normalmente os cardeais tinham consciência da dignidade da sua missão e eles serviam esses grandes papas como o caso de Gregório Magno São Pio V Pio IX São Pio X Pio XII e muitos outros papos que mesmo que não tivessem sido um exemplo de virtude como por exemplo um Alexandre VI que é considerado como um homem que tinha muitos vícios ou muitos pecados mas que jamais nos ensinou erros heresias ou qualquer coisa contrária à moral da igreja então diz aqui ainda quem hoje colocasse essas questões àquele que está sentado no solo e àqueles a quem ele elevou a púrpura descobriria com grande escândalo que a nomeação cardinalícia é considerada em pé de igualdade com qualquer outro encargo de prestígio de uma instituição civil e que não são as virtudes necessárias para aquele cargo que levam a escolher este ou aquele candidato mas o seu nível de corruptibilidade de chantagem de pertença a esta ou aquela corrente e o mesmo e talvez pior aconteceria ao assumir que como nas coisas de Deus os seus ministros deveriam ser exemplo de santidade assim como nas coisas de César os governantes deveriam ser guiados pelas virtudes de governo e movidos pelo bem comum então quer dizer que aqui Monsenhor Viganó está mostrando que nas coisas referentes a Deus os ministros devem dar o exemplo da santidade e nas coisas referentes ao governo das instituições humanas eles tem que pelo menos ser guiados pelas virtudes básicas de honestidade de justiça mas isso não acontece mais hoje em dia então a pergunta que nós fazemos é essa o que está acontecendo no nosso tempo o que está levando o mundo a entrar nesse nível tão grande de corrupção fazer com que as pessoas não tenham mais esperança naquilo que elas veem hoje em termos de instituição e se tem esperança muitas vezes elas são seduzidas por ilusões e elas não conseguem perceber a realidade então veja que os cardeais nomeados pela igreja bergoliana são perfeitamente coerentes com aquela deep church da qual são expressão então essa frase aqui realmente é muito importante porque ele está falando de uma deep church quer dizer o seguinte é uma igreja subterrânea então a gente faz uma fachada ali de igreja católica mas por baixo existe ali muito dinheiro muita corrupção muitos interesses e é ali que eles vão levar essa igreja subterrânea para atingir os seus interesses então ao invés de você ter uma igreja católica romana você tem uma igreja bergoliana em torno de bergolio porque bergolio hoje se tornou o chefe de uma seita e essa seita internacional ela se torna tanto mais perigosa quanto mais poderosa porque ela assume o poder de uma igreja católica de dois mil anos e utiliza isso para os princípios falsos e anticatólicos então você veja o prejuízo de tudo isso tal como os ministros e os funcionários do estado são escolhidos e nomeados pelo deep state é aquilo que nós estávamos conversando ontem com uma pessoa que estava comentando conosco que a república ela sempre tende ao socialismo e o socialismo sempre tende ao comunismo e isso eles fazem de uma forma pragmática porque não é possível você ter uma democracia que defenda os princípios isso é utopia completa os princípios verdadeiros só podem ser defendidos desde que você tenha uma oligarquia ou seja um grupo separado de pessoas que pensam que conhecem os princípios e que dirigem e essas pessoas se eles estiverem com o bem se estiverem regidos pela graça de Deus obviamente eles vão levar a sociedade realmente para o bem comum agora nós fomos seduzidos desde a época da revolução de imaginar que o povo tem poder e que o povo vai decidir aquilo que é o melhor para o seu próprio bem e hoje nós vemos que tudo isso não passa de uma ilusão que sob o pretexto de fazer o bem para o povo eles estão escravizando as pessoas tornando as pessoas objetos e cada vez mais as pessoas estão morrendo como se fosse bicho e ninguém está preocupado por quê? porque nós não podemos nem sequer nos manifestar a pouca liberdade que nos sobra para falar alguma coisa já é extremamente vigiada então é por isso que ele diz assim e isso acontece por causa da crise de autoridade que assistimos desde séculos e especialmente há 60 anos na igreja que está na metástase desse câncer então Mons. Viganot ele insiste nessa comparação que o Vaticano II é um câncer e agora nós já estamos no estado final nessa metástase nessa corrupção completa o corpo está completamente podre por causa desse concílio falso para estabelecer base de uma nova igreja que não tem compromisso com a verdade mas que está simplesmente na dialética na linguagem moderna na linguagem revolucionária na linguagem maçônica relativista e a base do relativismo é isso vamos respeitar as religiões é assim que eles começam não vamos respeitar as religiões mas a respeitar a que ponto e a qual custo a custo de sacrificar a verdade então nós crucificamos a verdade para que todas as religiões tenham igualdade e direito então aqui Deus nunca vai reinar veja o que diz líderes honestos e incorruptíveis exigem e obtêm colaboradores convictos e fiéis porque o seu consentimento e a sua colaboração derivam da partilha de um fim bom que é a santificação própria dos outros recorrendo a instrumentos moralmente bons do mesmo modo líderes corruptos e traidores exigem subordinados não menos corruptos e dispostos a traição então veja que essa frase aqui ela é muito profunda de fato é assim que eles estabeleceram a corrupção desde o momento da revolução então essa corrupção não é só no Brasil não é só na América do Sul não é só nos Estados Unidos é uma corrupção generalizada no mundo inteiro por quê? porque ao invés de nós termos compromisso com a verdadeira autoridade que seria ligada à verdade revelada de Deus é isso que a gente precisa ter fé que a verdade revelada de Deus está com um Papa legítimo agora se ele não está ali se não tem um Papa legítimo todas as autoridades estão livres para fazer as coisas segundo os seus próprios interesses porque eles não tem a verdade que põe limite neles e ali eles vão agir conforme os seus próprios interesses e a partir desse momento eles vão buscar subordinados corruptos como eles e dispostos a traição como eles assim vai acontecer sempre e depois eles se matam uns aos outros também porque o seu consentimento e a sua colaboração derivam da cumplicidade no crime da chantagem do assassino e do instigador da falta de qualquer compulsão moral na execução das ordens mas a fidelidade no mal não esqueçamos é sempre limitada no tempo e sobre ela pende a espada de Damocles da manutenção do poder do Senhor e da ausência de uma alternativa mais atrativa ou remuneradora para quem o serve então quer dizer que ele está aqui fazendo uma comparação mostrando que todos aqueles que trabalham para o mal eles têm sempre outro pior do que ele que vai trair e que vai também derrubá-lo do poder então é aqui que nós devemos ter a descrição exata do que está acontecendo hoje tanto em termos da sociedade civil e infelizmente também em termos da igreja pelo contrário a fidelidade no bem que é fundada em Deus caridade e verdade percebe? aqui é importante a gente perceber esses princípios que Deus caridade e verdade sempre as duas coisas juntos a verdade e o amor a verdade e a misericórdia não tem como você afastar isso não pode colocar somente a verdade e também não pode colocar somente a misericórdia você tem que juntar as duas coisas se você tiver a verdade e a misericórdia você tem Deus verdadeiro ali agora se tiver só uma das duas coisas você pode saber que ali o demônio pode atuar então aqui a fidelidade ao bem não conhece segundo os pensamentos e está disposta a sacrificar a vida os que há defusão em sangue então quer dizer que você quando você realmente é fiel e você serve o verdadeiro Deus você não se importa mesmo de sacrificar a sua própria vida até a efusão do sangue porque você sabe que aquilo ali vai ser recompensado por Deus aqui tudo muda então por isso que diz por aquela autoridade espiritual ou temporal que é vigária da autoridade de nosso senhor rei e sumo sacerdote então essa carta realmente muito bem escrita porque ele vai mostrando esses dois poderes que andam sempre juntos o poder temporal e o poder espiritual as pessoas não podem desprezar nem o poder temporal nem o poder espiritual eu não posso por exemplo ser anarquista porque eu tenho que considerar que é necessário para a sociedade o poder temporal mas esse poder temporal tem que estar submisso a Deus e muito mais o poder espiritual que tem que estar submisso a uma autoridade que está sempre conectada com a verdade e essa autoridade se chama romano pontífice por isso que nós somos defensores do papado nós somos contra Francisco mas defensores do papado por quê? porque se ele fosse um verdadeiro papa ele seria a primeira pessoa na terra que nós estaríamos ali diante dele para o servir e para fazer tudo aquilo que fosse necessário para que ele fosse acolhido da melhor forma possível mas na medida em que ele não está ligado a esses princípios nós temos a convicção de que ele também não goza desses privilégios que Deus dá para um verdadeiro pontífice quando uma pessoa se torna papa ou seja entra no pontificado conforme Cristo deixou então essa pessoa a partir do momento que ele se torna verdadeiro papa ele tem essa assistência divina e quando essa pessoa não tem você já sabe que não é papa é bem simples ela vai contra tudo que Deus deixou e que os outros papas deixaram vai contra então se ela faz isso é um sinal aqui já fica claro que essa pessoa não é sucessor dos verdadeiros papas mas é um impostor é um mercenário que não entra pela porta ele entra por trás para roubar e matar então a gente tem que fugir dele por isso que diz esse é o martírio simbolizado pela veste cardinalícia então o cardeal se veste de vermelho porque ele está disposto a derramar o sangue pela igreja e pelo papa claro defendendo a verdade não é por causa que ele está querendo bajular o seu superior mas é porque ele sabe que aquele verdadeiro papa sendo defensor da verdade é alguém que merece a nossa total adesão então por isso que os cardeais com a veste cardinalícia utilizam essa batina vermelha que é extremamente bonita porque mostra a grandeza da dignidade e da honra do cardinalato que faz com que eles também tenham que corresponder dando a vida pela igreja mas na medida que eles estão comprometidos com a corrupção então tanto eles quanto os bispos do mundo inteiro que os acompanham e que também são promovidos nessa politicagem maligna então toda essa gente não passa desse corpo místico dessa Babilônia que invadiu a estrutura da igreja católica e que está muito bem descrita no apocalipse com vestes de púrpura e de escarlate então por isso que ele diz aqui esta será também a condenação daqueles que profanam essa veste de cardeais acreditando-se protegidos pelas muralhas leoninas quer dizer que é aquela proteção ali da residência dos cardeais não surpreende pois que uma autoridade que se funda na chantagem se rodeia de pessoas chantageadas então aqui ele está falando de Francisco nem que um poder exercido em nome de um lobby subversivo queira assegurar a continuidade na linha adotada impedindo que o próximo conclave eleja um papa e não um vendedor de vacinas ou um propagandista da nova ordem mundial então aqui ele está falando claramente contra essa politicagem de Bergoglio que segundo as informações que nós temos com esse próximo conclave ele vai ter feito mais de 80 cardeais e ele só precisaria na próxima eleição de 88 para fazer um próximo papa então independente dele renunciar ao falso pontificado dele ou dele simplesmente morrer como todos vão morrer de qualquer forma na medida em que atinge uma certa idade e a pessoa tem as suas limitações de saúde então de uma forma ou de outra nós nos aproximamos de um conclave qual é a perspectiva desse conclave eleger um papa verdadeiro nenhuma nenhuma por quê? porque todo o colégio desses cardeais que já são ilegítimos está baseado nessas pessoas aqui a grande maioria são pessoas que tem esse mesmo pensamento e que fazem parte desse lobby subversivo que é o lobby gay se eles não são homossexuais eles promovem homossexualismo isso faz parte da agenda faz parte da bandeira essa é a principal força de batalha deles porque você sabe que alguém que é homossexual ele luta até o fim por promover aqueles que também são então continua aqui Monsenhor Viganor pergunto-me todavia qual dos eminentíssimos que pontilham as crônicas da imprensa com seus apelidos pitorescos e com o peso de escândalos financeiros e sexuais hoje estaria disposto a dar a vida não digo pelo seu senhor ou seja por Bergoglio que está ali em Santa Marta mas por nosso senhor Jesus Cristo assumindo que não o substituíram entretanto pela Pachamama aqui essa frase é muito forte porque ele está perguntando quais desses cardeais que são sendo escolhidos agora que daria a vida por Cristo ao invés da Pachamama porque de fato nós vemos aí nomes que são realmente escandalosos como por exemplo um que foi escolhido nos Estados Unidos para ser cardeal e que promove publicativamente os homossexuais e os grupos LGBT entretanto no Brasil Francisco escolheu para ser cardeal o arcebispo de Manaus que é Dom Leonardo Steiner que por sua vez é o grande promotor aqui da Pachamama então essas pessoas que estão ligadas a essas falsas religiões a esses compromissos totalmente contrários à lei de Deus e ao Evangelho são essas pessoas que hoje estão no poder então eu pergunto como que você quer que a igreja melhore ou que pessoas como nós que defendem a santidade da religião a virtude a fé católica como que você pode imaginar que essas pessoas podem um dia ser promovidas ou podem pelo menos permanecer no corpo clerical da igreja católica atual não é possível tudo isso acabou alguns anos a gente ainda podia ousar tentar fazer alguma coisa hoje já não é mais possível porque tudo está dominado por esses grupos e por esses lobbies que estão contra Deus e contra a verdadeira igreja católica então aqui está o cerne da questão como diz aqui Mons. Viganot então ele cita o Evangelho com a pergunta de Jesus Simão filho de Jonas tu me amas mais do que esses não ouso pensar no que responderia Bergoglio não quer dizer que Cristo tendo perguntado isso a Pedro ele queria que Pedro que fosse o primeiro Papa mostrasse o seu amor a sua fidelidade acima de todos os outros para que ele exercesse uma autoridade acima de todos os outros e assim deveriam ser todos os Papas entretanto o que nós vemos hoje é exatamente o contrário nós temos aí pessoas que estão usando desse poder pessoas que estão usurpando a autoridade da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo para levar as pessoas para apostasia e para confusão então ele faz aqui uma exortação final dizendo seja esta a principal tarefa dos católicos leigos e clérigos de implorar ao Senhor da vinha que venha fazer justiça aos javalis que a devastam então ali o Salmo 79 você sabe que está descrevendo ali a vinha do Senhor e está pedindo a Deus o Salmo 79 que ele afaste esses javalis que estão destruindo a plantação que entraram ali você imagina bem o javali que devasta tudo de fato na bula que o Papa Leão X escreveu contra Lutero ele também chamava Lutero de um javali que devastava a vinha do Senhor então Francisco com todos esses que propuseram o Vaticano II e que propuseram a missa nova e a nova religião que foi criada a partir de então eles se tornaram outros Luteros e outros discípulos do protestantismo só que vestidos de cardeais vestidos de bispos ou vestidos até mesmo de Papa então se Lutero foi facilmente identificado como javali porque ele não era nenhuma dignidade dentro da igreja agora as pessoas que não tem capacidade de ver além das aparências não conseguem discernir a situação porque eles veem somente as aparências ele está vestido de Papa ele é Papa está vestido de Cardeal ele é Cardeal e se o poder civil diz que ele é Cardeal ou que ele é Papa nós temos que acatar mas não eu tenho que saber primeiro que esse poder civil é corrompido e que esse mesmo poder civil faria guerra mortal contra todos os Papas e todos os Cardeais que estivessem ainda hoje defendendo a verdade católica mas uma vez que todos eles estão juntos nesse projeto da nova ordem mundial então é claro que todos eles estão juntos também se legitimando uns aos outros e dando um para o outro o poder que eles querem mas eu digo poder e dinheiro eles podem ter mas Deus eles não têm poder e dinheiro eles podem ostentar mas a verdade está longe deles e o poder e o dinheiro pode estar com eles hoje mas depois da morte eles não têm nada então é por isso que é importante ler até que esta seita de corruptos e fornicadores seja expulsa do tempo então destaca essa frase aqui Monsenhor Viganou é alguém que estava ali dentro conviveu com tudo isso foi uma pessoa promovida arcebispo e tudo mais mas ele percebeu não aqui não passa de uma seita de corruptos e fornicadores eles têm que ser expulsos do tempo não somos nós que temos que sair da igreja não somos nós que temos que ser excomungados são eles que têm que ser expulsos do tempo e não podemos esperar que a sociedade civil seja melhor do que aqueles que a deveriam edificar e não a escandalizar então quer dizer o seguinte que a consciência da nossa vinculação à igreja católica é que vai expulsar esses vendilhões do tempo por quê? porque quando nós somos verdadeiros defensores da fé e quando nós reconhecemos todos os dogmos inclusive o dogma da infalibilidade papal a nossa recusa a legitimar essas falsas autoridades vai um dia expulsar mas se nós dizemos simplesmente não tem o que fazer eles são autoridades e nós temos que se submeter a eles então é claro que eles vão reinar tranquilamente por quê? porque nós simplesmente abaixamos a cabeça quando nós deveríamos uma vez que estamos escandalizados por todas essas autoridades civis e religiosas nós devemos diante de Deus que não é uma questão de resistir autoridades legítimas mas nós devemos denunciar autoridades ilegítimas por quê? porque não há legitimidade numa autoridade religiosa que não leva a fé católica que foi promulgada por todos os papos de todos os tempos e não há também legitimidade numa autoridade civil se ela não leva o mínimo compromisso com a ética com o verdadeiro Deus com a verdadeira religião e com os princípios da moral e da sociedade então eu deixo aqui a cada um essa reflexão para que nós além da nossa oração além da nossa atitude de devoção e de amor a Deus possamos também despertar a consciência das pessoas para uma verdadeira busca desses valores perdidos e que o Senhor da vinha como diz aqui Monsenhor Viganot se digne acolher as nossas preces para que ele venha logo fazer justiça e destruir esses javalis que estão devastando a vinha do Senhor e que assim ele nos traga novamente a verdade a paz e a caridade de uma verdadeira sociedade cristã e de uma verdadeira igreja católica que possam nos dar um mundo verdadeiramente justo e verdadeiramente conforme a vontade de Deus que Deus seja bendito para sempre Amém Amém